Olá meus amigos e amigas, estou aqui para fazer a previsão para o fim de semana de vocês, previsão para todos os signos, fim de semana dia 25 e 26 de novembro de 2017. Vamos começar. Como será o fim de semana dia 25 e 26 de novembro para os arianos? Vêm algumas dificuldades arianas, vem alguns obstáculos, pode ser obstáculos passageiros, obstáculos de cobrança, muita cobrança em vocês em casa. Então vocês podem estar sendo muito cobrados na casa de vocês, no lar de vocês, mas vindo a justiça para ajudar vocês, não sendo cobrados, mas a justiça acontecendo. Vem justiça para vocês esse fim de semana com algum assunto de casa, algum assunto com algum familiar, com seu companheiro, com a sua companheira, com quem você mora. Então pode vir essa cobrança, mas também vem a justiça a seu favor. E vem esses pequenos obstáculos, esses pequenos bloqueios na sua casa. Então tome cuidado, cuidado com discussões de família, cuidado com alguma desavença entre a família, ok? Então tome um pouco de cuidado este fim de semana. Agora vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 25 e 26 de novembro? Vamos ver, taurinos. Cuidado com as raposas, cuidado com pensamentos negativos, vem notícias para vocês e o sol brilha. Então cuidado com armadilhas que vocês criam no subconsciente de eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não vou ser feliz, eu não tenho amor. Então cuidado, substitua esses pensamentos por eu posso, eu consigo, eu vou ser feliz, eu sou próspero, eu tenho muito dinheiro. Substitua os seus pensamentos. Vêm notícias para vocês, notícias de prosperidade, notícias de fartura, notícias de abundância este fim de semana. Então o fim de semana é que vem muita prosperidade, vem notícias de prosperidade para vocês. Então será um bom fim de semana, mas substitua os pensamentos negativos, ok taurinos? E agora vamos para gêmeos, como será o fim de semana dos gemelianos, dia 25 e 26 de novembro? Vamos lá, vem parcerias para vocês, pode ser no amor, vem vocês sendo honrados, sendo lembrados pela espiritualidade e vindo novos frutos. Provavelmente seja uma parceria de amor surgindo para vocês gemelianos. Então aproveitem que quem está solteiro ou solteira pode conhecer uma nova pessoa, vir essa nova pessoa a ter esta aliança com vocês, ter este compromisso com vocês. Então um bom fim de semana. Um fim de semana onde vocês também são lembrados, honrados pela espiritualidade e vem novos frutos, vem estabilidade, vem segurança na vida de vocês. Então estará muito favorável para você conhecer uma nova pessoa e começar um relacionamento se estiver solteiro ou solteira, ok gemelianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então vamos continuar, já voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 25 e 26 de novembro? Vamos lá, cancerianos, vem novos frutos, vem estabilidade para vocês. Pode ser alguma coisa do passado, vocês com muita lembrança do passado e vindo justiça para vocês. Então vocês se sentiram injustiçados no passado, porque vocês tinham estabilidade, vocês perderam essa estabilidade, essa segurança, esses frutos que viriam na vida de vocês, vocês perderam. Então é um fim de semana que esses frutos voltam, que vocês vão ter justiça quanto a isso. Então vem a justiça na vida de vocês, é um fim de semana que a justiça vem, vem sendo feita, tá? A justiça com algo do passado, com a estabilidade do passado, seja no amor, seja no trabalho, seja no dinheiro, que vocês tinham estabilidade, que vocês tinham segurança, que vocês tinham firmeza e perderam, esse fim de semana vocês têm justiça quanto a isso, ok? Então será um ótimo fim de semana para vocês, cancerianos, aproveitem. Agora vamos para a leão. Como será o fim de semana dos leoninos, dia 25 e 26 de novembro? O passado, leoninos, passado, batendo na porta de vocês, passado dos estudos, passado principalmente para os homens. Então o passado que você deixou os estudos, encerrando um ciclo, tá? Então vocês encerraram o ciclo, muitos de vocês podem estar se formando, né, leoninos, este fim de semana, terminando aí o ciclo de vocês e muitos pensando em um novo recomeço. Muitos de vocês pensando em estudar, principalmente os homens, principalmente os leoninos, pensando em estudos, pensando em faculdade, curso, algo para aprimorar no trabalho. Então vocês com muito pensamento, com muito foco ali em estudos, principalmente os homens. As mulheres também focadas, mas os homens com foco muito maior nos estudos, pode ser até recomeçando um estudo que deixou ali no passado, uma faculdade que trancou, um curso que não terminou, vocês voltando para concluir. Então um ótimo fim de semana para pensar nesses estudos. Ok, leoninos, então era isso. Agora vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos, dia 25 e 26 de novembro? Vêm algumas dificuldades para vocês, virginianos, mas vêm vocês sendo honrados, sendo lembrados e vindo notícias. Então um fim de semana onde vocês vão estar mais protegidos pela espiritualidade, mais guiados pela espiritualidade. Um fim de semana que pode ter alguns obstáculos na vida de vocês, algumas montanhas a serem superadas. Mas vêm notícias, notícias boas, notícias de vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados e vocês sendo ajudados pela espiritualidade. Então faça uma oração, busque essa ajuda espiritual para vencer essas dificuldades aí na sua vida neste fim de semana. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês, vamos ao próximo signo. Então já voltei todas as cartas aqui ao jogo, vamos abrir novamente. E agora vamos para Libra. Libra, como será o fim de semana dos Librianos, dia 25 e 26 de novembro? Vamos ver Librianos. Vem justiça para vocês, vem estabilidade para vocês. Principalmente em questões de relacionamento. Então vem justiça, vem coisas boas, vem o relacionamento aí para quem está solteiro ou solteira. Se você está num relacionamento também será um fim de semana muito bom para ficar a dois. Vem estabilidade para vocês, vem essa justiça, vem coisas boas, um namoro sólido para quem está solteiro ou solteira. E para quem está em relacionamento será um mês de um fim de semana de companheirismo, ok? Então aproveitem. Agora vamos para Escorpião. Como será o fim de semana dos Escorpianos, dia 25 e 26 de novembro? O amor, Escorpianos. Vocês tendo sorte no amor? Principalmente os homens de Escorpião. Então os homens de Escorpião com essa energia um pouco maior, essa energia de amor, essa energia de sorte. As mulheres também com essa energia, mas os homens muito mais, com essa energia muito maior aí de amor, de sorte, de prosperidade. Então aproveitem, tá? As mulheres também, mas os homens principalmente. Então se vocês estão solteiros ou solteiras, pode vir uma nova pessoa aí, você reconquistando alguém, você conquistando alguém, tá? Então será um fim de semana muito bom aí para vocês, ok, Escorpianos? Aproveitem. Agora vamos para Sagitário. Como será o fim de semana dos Sagitarianos, dia 25 e 26 de novembro? O passado, Sagitarianos. Estude algo do passado, busca algo do passado. Vocês ainda um pouco focados nessa traição, vocês estudando essa traição que teve com vocês no passado. Então vocês muito focados nessa traição do passado, tá? Então vocês estudem, vejam o que vocês podem melhorar, o que faltou, o que não faltou. E como que você reconquista a pessoa, como que você volta a conversar com essa pessoa. Então estude um pouquinho mais nisso. Mas vocês muito focados nessa traição que teve com vocês no passado. Então fim de semana, pede para vocês não focarem tanto nisso. Desvie o pensamento, não foque muito nessa traição que teve com vocês no passado. Mas vocês bem focados nisso. Então tomem um pouco de cuidado, ok, Sagitarianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Vamos ao próximo signo. Então já voltei todas as cartas aqui ao jogo. Vamos abrir novamente e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 25 e 26 de novembro? Vem fartura para vocês. Fartura pode ser de amor, essa fartura. O sol vem brilhando para vocês, Capricornianos. Então um ótimo fim de semana para ter fartura de amor. Para ter bons sentimentos. Para você encontrar uma pessoa. Se você estiver solteiro ou solteira, pode vir essa pessoa aí. Iluminando a vida de vocês, trazendo amor, trazendo prosperidade. Se você já está em um relacionamento, também é um fim de semana de muita prosperidade, de muito amor. Então venha essa prosperidade, venha essa fartura. Venha o sol iluminando o fim de semana de vocês. Então aproveitem, ok, Capricornianos? Vamos para Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos, dia 25 e 26 de novembro? Vamos ver, Aquarianos. O fim do sofrimento para vocês, Aquarianos. Sofrimento de algo do passado. A estabilidade. Então o fim do sofrimento com a estabilidade que vocês tinham no passado. Então a estabilidade que você deixou para trás, aquilo que você perdeu, aquela estabilidade, aquela segurança que ficou para trás. Vem a justiça na vida de vocês, vem vocês vencendo, vem vocês superando este sofrimento, vencendo e tendo a vitória sobre esse sofrimento, sobre essa prosperidade, por essa segurança do passado. Então aproveitem que será um fim de semana muito bom para vocês retomarem esta segurança na vida de vocês, ok, Aquarianos? Então aproveitem. Vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Piscianos, dia 25 e 26 de novembro? Vêm mudanças para vocês, Piscianos. Vêm paz, tranquilidade. E os ratos, né? Então cuidado com roubos. Roubos físicos de celular, carteira, bolsas, objetos pequenos. Também cuidado com os roubos de energia, tá? Isso daí estará muito prejudicial. Mas será um fim de semana de mudanças e um fim de semana onde vocês vão se sentir em paz com essas mudanças. Então só tome cuidado com os furtos, furtos de energia, furtos também físicos, que isso será um pouco ruim. Mas no geral vem mudanças boas, mudanças positivas para vocês neste fim de semana. Então aproveitem, ok, Piscianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.